Então, você está se achando com essas trancinhas suas? Papai, licença, eu estou massa com esse meu cabelo. Tomassa, tadinha de você. Oh, papai, tadinho, tadinho, que tem cabelo. Para, então você está me zoando? Estou. Coitadinho. Essas trancinhas suas, ficou todas ridículas. Papai, minha trancinha é muito bonitinha. Não é não, não é. É sim, ó. Tadinha, gente, quem falou para você que é bonita, Paula? Você. Eu? Eu choro, tá? Fica zoando meu cabelo, não. Coitadinho.